60% das crianças negras de 0 a 6 anos estão em situação de pobreza no Brasil, cenário que se repete com 30% das crianças brancas. Nessa idade, conhecida como primeira infância, ocorre a formação das estruturas neurológicas que podem ser permanentemente afetadas pelas condições de nutrição, habitação e recreação da criança. Para mudar essa realidade, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende a criação de um programa de renda básica de R$ 800 mensais nos três primeiros anos de vida. Depois, haverá uma redução de R$ 100 por ano até os sete anos incompletos. Cada família pode receber até três benefícios. Para Elisiane, crianças têm participação ínfima no Orçamento da União. O que nós estamos com um objetivo fundamental é a redução da pobreza das nossas crianças no Brasil. Ou seja, a nossa infância precisa de investimento para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade de fato mais desenvolvida. E não há segredo, não há outra alternativa a não ser garantir para esses primeiros anos de vida um apoio do poder público, uma sustentação através de uma renda básica. A proposta deixa claro a fonte de financiamento do programa. É a tributação progressiva de impostos, como explica a senadora Elisiane. Buscar recursos de quem tem mais para passar para quem tem menos. E aí nós focamos de uma forma muito mais específica das grandes fortunas e ao mesmo tempo também na taxação de lucros e dividendos, que há hoje uma necessidade premente e ao mesmo tempo também no debate da reforma tributária. Isso já está sendo levado em consideração. O imposto sobre grandes fortunas será de 2%, cobrado sobre patrimônios líquidos acima de 20 milhões de reais. Já a cobrança de 15% sobre a distribuição de lucros e dividendos passará a ser feita entre sócios e acionistas de empresas que atualmente são isentas. Em contrapartida, haverá redução da alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas. Uma terceira fonte de financiamento estipulada pelo projeto é o aumento da alíquota que incide sobre heranças, que hoje é de no máximo 8%. Os beneficiários serão os mesmos do Bolsa Família. Para ter direito ao programa, é preciso comprovar frequência escolar mínima, acompanhamento de saúde e nutricional. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.